E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG. Durante o primeiro de abril nós tivemos o anúncio de uma promo aí que todo mundo ficou isso daí e parece ser uma conversa fiada, né? Que era com o presidente da Pokémon Company, o senhor Ishihara, né? E lançaram uma carta dele na versão GX, toda muito bem desenhada. Deu para ver que não era algo fake, que era algo que realmente existiria, mas talvez fosse só um presente para o presidente. Porém, parece que teve uma festinha lá dentro interna e todos que participaram dessa festa receberam essa carta promo. Tanto que tem uma versão dela já dentro do PSA aí, que é uma empresa séria que avalia a sua carta e coloca a condição que ela está. Essa da foto inclusive ganhou uma condição 9 e ela está sendo vendida por caríssima, tá? A partir de 2 mil dólares aí nas redes e olha que você não encontra fácil. Quem tem 2 mil dólares está simplesmente comprando, porque vai ser uma edição extremamente absurda de colecionador. O senhor Ishihara GX é um Pokémon básico com 350 de vida do tipo dragão e ele é considerado uma ultra biche. Ele tem uma habilidade no qual o Red Chunchanko previne todos os efeitos de ataque, incluindo dano, habilidades e cartas treinador a este Pokémon. O cara é um tanque, né? E depois por uma energia de grama e uma elétrica ele dá 60 congratulations. Congratulations GX para 1.060 de dano. Você joga 60 boedas e para cada cara você ganha um presente. Bom, lá embaixo na Black Star Promo dessa carta está escrito ali, TPCI 01, que é a primeira carta promo que a própria Pokémon Company International está fazendo, tá? Não necessariamente dentro do nosso formato, nós estamos autorizados a usar somente cartas só e lua e cartas da coleção dentro do bloco só e lua. Então, essa carta definitivamente não vale dentro de jogo, ela tem um valor apenas para colecionável mesmo. Mas achei interessante aí, não foi uma piadinha de 1º de abril e é algo extremamente, absurdamente caro aí para todos nós, né? Temos aqui o anúncio de alguns produtos de Detetive Pikachu. Eu pensei que ia ficar parado naquelas box, né? Case Files e tudo mais, mas eles anunciaram latas de Detetive Pikachu. Não sabemos ainda se a Copag vai trazer isso para nós, mas eles colocaram a imagem da lata de Charizard GX e de Mewtwo GX. Essas latas são exclusivas do Walmart lá nos Estados Unidos. Normalmente, quando tem produto exclusivo de uma loja, de um supermercado, esses produtos são exclusivos daquela loja e ponto. Ele não vai sair do país e não vai ir para outra loja. Por exemplo, a Copaga vai acabar trazendo essas cartas somente dentro das boxes especiais mesmo. Nós não teremos essa lata, mas vale a informação aí para você. Assim como os Blisters, que já é um produto que nós não temos, né? Não recebemos ele normalmente em nenhuma coleção. A Copaga nunca traz essa linha de produto, que é o Blister, onde vem um Booster e uma Moeda. Dessa vez temos o Blister de Detetive Pikachu, onde vem um Booster de uma coleção qualquer de Sua e Lua, um Booster de Detetive Pikachu e a moedinha básica. O preço dele parece que vai girar em torno de 6, 7 dólares. Lá no Japão temos a promo do Detetive Yoshida, que não foi anunciado também ainda para nós, tá? Mas lá no Japão vai sair juntamente com alguns produtos especiais de Detetive Pikachu. E o Detetive Yoshida simplesmente faz com que seu oponente revele a mão e você compra duas cartas. Esse é o texto dele, ele tem ali o seu Snubble ao lado. É uma carta que teria até sim um certo apelo dentro do Pokémon que seja competitivo hoje. Nós temos um estádio aí que ajuda também. No último regional agora de Denver, a gente teve decks de controle como o Red Gigas com a Luzamine, com a Samina, que teria ali algumas coisas ali que seriam levemente interessantes. Mas é o tipo de carta que normalmente eu não vejo saindo do Japão. E agora temos uma foto um pouco melhor da linha de produtos do Detetive Pikachu do Ultra Pro. Eu queria muito que isso viesse para o Brasil, eu acho que seria bom para vender nas lojas, principalmente lojas de shopping, as lojas que revendem Pokémon TCG, como livrarias, bancas de revista, lojas de brinquedo. Eu acho que esse é o tipo de item que seria legal. Temos aí os sleeves, os portfólios e playmats do Detetive Pikachu. Sleeves, portfólios e playmats do Mr. Mime com a temática do Detetive Pikachu. Saíram finalmente todas as secretas raras de D&D, vamos colocar assim. A gente tem aqui o Reatran GX Fuarte, os dois Raichus Fuartes, a secreta rara do Raichu, achei muito louca, muito bem desenhado. O Mawai, o GX Fuarte, o Garchomp com o Giratina Fuarte, o Garchomp com o Giratina secreto rara, eu também achei legal, mas não se compara ao do Alola Raichu, do Raichu ali é muito louco. Temos aqui o Grinsley, os rapazinhos aqui com o Zecron e com o Pikachu na sua Fuarte não ficaram mais mostrando com os Pokémons aqui no fundo. E assim também as versões Rainbow, de Reatran, o dos Alola Raichus, Mawaio e Garchomp e Giratina. As secretas ali douradas, nós temos o Carimbão, o Cinto também vai ganhar uma versão dourada e também o item que move as energias ali para os seus Pokémons Tag Team. Então todas essas aí são as secretas raras, todas sempre muito bonitas, é algo só difícil para a gente colecionar a cada dia porque é foda, né cara? Tipo, as coleções estão crescendo cada vez mais o número e a gente ainda vai falar disso nesse vídeo. Saiu uma versão em inglês da Celestila GX e do Beast Ringer, Beast Bringer, tá? Beast Ringer é o que a gente já tinha, tem um B aí na frente. Cartas aí em número 163 e 164 de 214 de Unbroken Bounds aí, a nossa Sol e Lua 10 com lançamento aí para começo de maio. As promos, mais uma vez, foram definitivamente anunciadas nos Estados Unidos. Como que você vai fazer para ganhá-las? A promo do Detetive Pikachu de Bulbasaur, Psyduck e Snubbull, tá? Você vai pegar na GameStop, os eventos começam dia 10 de maio. Na Target, os eventos começam no sábado, dia 11 de maio, para pegar o Psyduck. E no Walmart, você consegue no sábado, dia 18 de maio, para pegar o seu Bulbasaur. Basicamente, é só chegar lá, comprar qualquer produto que você vai conseguir uma carta dessa. Ainda sem notícias alguma de como teremos essa distribuição dessas cartas aqui no Brasil. Que é uma pena para todos nós colecionadores aí, que eu acho que quanto mais cedo a gente fica sabendo disso, mais fácil é para a gente se organizar. Finalmente, Sky Legend foi oficialmente revelada lá no Japão como a Sol e Lua 10B, né? E a arte aí do Buster, contando com os três pássaros lendários. E nós tivemos também uma arte de uma Samina aí, né? De uma Lusamine holográfica. E eles anunciaram que teremos Lusamine, Lily e Gleidion, só que em formas holográficas, com artes alternadas. Muito provavelmente, essas artes devem vir para nós depois como promos de liga. É o que normalmente acontece aí com esse tipo de carta para nós recentemente. Essa coleção é aquela que vai ter uma versão incolor de arte com no Moutrises Rápidos Promo, né? Tipo, como uma versão GX ali, né? Provavelmente o Tag Team ali com três Pokémon. E nós temos também a aparição do Jesse James como supporter nessa coleção, que ele apenas tinha saído no deck Ash contra a equipe Rocket lá no Japão. Então agora é a primeira vez que fora desse deck inicial essa carta sai. Saindo em uma coleção do Japão, que não está mais em um produto exclusivo do Japão, eu acho que finalmente a gente recebe o Jesse James. O que o Jesse James faz? A mesma coisa que o Juiz, tá? Os dois jogadores embaralham a mão. Ao invés de comprar quatro cartas, compra cinco. É o Juiz para mais um. Lá no Japão é muito usável. Depende muito da situação. Nem sempre você vai querer dar cinco cartas na mão do seu oponente. E para finalizar tudo isso daqui, nós não temos nenhum spoiler no vídeo de hoje. Nós temos só essa linha de notícias mesmo, novidades. Temos a coleção Unified Minds, anunciado como a coleção nossa de agosto para a sua Ilua 11. Essa coleção provavelmente é a que vai estar disputando o Mundial, tá? A gente encerra por aqui os spoilers para ver qual vai ser o melhor deck. Quem vai conseguir isso é campeão mundial. De acordo com a descrição do set, nós teremos um Rowlet e a Lolan Exeggutor GX como tag team. Mew Mewtwo, finalmente, isso não é fake, né? Vai ser real aí. Espion e Deoxys, Ongru e Darkrai e Garchomp Giratina que a gente já sabia que viria na GD End, mas vem aí para nós garantido na sua Ilua 11, tá? Então, tipo, a única que a gente não conhece ainda vai ser o Rowlet e a Lola Exeggutor. As outras cartas a gente meio que está aí, né? Esperando. A gente não sabe aonde ela pode sair, mas provavelmente ela deve sair no Sky Legends, já que, sei lá, o Rowlet voa e o Alon Exeggutor, sei lá, já está meio que muito acima ali, né? Ele é muito grandão com o seu pescoço de girafa. Além disso, nessa coleção teremos Raichu e Raichu Alon Raichu, Reatran GX, Mawile e os três pássaros lendários ali, GX. Essa coleção, ela tem 25 cartas treinadoras, 8 tag team, 8 GX aliados e 9 Pokémon GX regulares. E ela vem com duas energias especiais. A graça daqui é, até agora, nós não temos nenhuma energia especial anunciada. Então, vai vir nessa próxima coleção japonesa, também temos uma coleção japonesa saindo em maio. Essas energias especiais devem ser anunciadas nessas coleções. Nós ainda não temos nada sobre isso. A sua Elite Trainer Box, já foi avisado que a temática dela vai ser baseada no 1000 com Mewtwo. Enquanto nessa da Soy Lua 10, nós temos com Charizard e Heshira. A coleção Unfired Minds vai ser uma combinação da GD End, a Soy Lua 10A, a Sky Legend, a Soy Lua 10B e a Soy Lua 11 Miracle Twins, que vai ter o lançamento em maio lá no Japão. Então, em maio, a gente já sabe praticamente tudo que vai vir nessa coleção que lança pra nós em agosto, tá? Só como Soy Lua 11. Essa coleção, ela vai bater mais uma vez recordes, porque ela vai vir com, tipo, mais de 230 cartas. Enquanto na Lost Thunder, que já tinha batido esse recorde, trovões perdidos ali, a Soy Lua 8, com 210. Nesse set, elas têm 236. Somado com as Secretas Raras, teremos mais de 250 cartas em uma só coleção. Tem que abrir box pra caramba, meu amigo, pra ter todas as cartas disso daí. Eu não sei porque eles estão caminhando pra esse rumo, sabe? Mas simplesmente estão caminhando pra esse rumo cada vez mais cartas. Lá no Japão, não é tão difícil completar uma coleção, porque são três coleções, que aqui pra nós acabam virando uma. É uma coleção com 54, a outra com 94 e a outra com, tipo, 69 cartas. Então, soma tudo isso daí e vira uma coleção só pra nós. É muita coisa, cara, sabe? Tipo, eu acho que eu tinha que dar uma freada no Japão, ou a gente tinha que começar a trabalhar mais parecido com o Japão. Não ter lançamento só de três em três meses, porque tá ficando muita coisa. Tá muito difícil acompanhar quando a gente quer uma Ultra Rara que realmente joga. Como a gente tem oito GX ali, ó, nove GX, oito Tag Team, pra você tirar exatamente o Tag Team que você procura, é embaçado. É uma roleta russa ali de bastante sorte. Pessoal, eu quero dar um aviso pra vocês que no site da Playground já está aberta a pré-venda da nossa Soilua 10, tá? Elos Inquebráveis. Então, basicamente, se você comprar qualquer produto selado até a data de lançamento ali no início de maio, você vai ganhar cashback em todos os produtos que você comprar dessa coleção. 10% do valor que você comprar, você vai ganhar em crédito pra gastar no site, pra depois você pegar e poder investir em cartas avulsas. Então, é um baita negócio aí, aproveita isso daí. Vou colocar o link na descrição pra você ser redirecionado diretamente pro site da Playground. Não esquece de usar o cupom TioSan pra você ganhar 5% de desconto. Você pode usar isso nessa compra, ganhar um cashback. Quando você for gastar o seu crédito na loja, você ainda pode usar o cupom de novo, viu? Sempre, sempre que for fechar uma compra na Playground, você pode usar esse cupom, beleza? Pessoal, se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de considerar a se tornar um padrinho. Tem sido esse pessoal que tem ajudado a manter o canal de portas abertas, tá? É sempre muito bom e a gente faz vários sorteios muito legais. Se você gosta do tipo de conteúdo que esse canal faz, vídeos todos os dias sobre o seu jogo, sobre o seu hobby favorito, abraçando ele com muita seriedade, considere ser um padrinho. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus, aquele abraço e Brawl Fish das Brazzers pra encerrar. Tamo junto e até o próximo Drops TCG. Valeu demais, hein? Uou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho